Mania de Mulher, com muita novidade para esse final de ano, para você aproveitar e fazer as suas compras no atacado e no varejo. Muitas novidades em rasteirinhas, sapatilhas, anabelas, tênis, muitas novidades toda semana. Aproveite, você tem muitas opções em tamanhos, cores e modelos. Vale a pena mesmo. E o melhor de tudo, na hora de você fazer o seu pagamento. Aqui você pode utilizar o seu cartão de crédito e dividir tudo em até 5 vezes. Isso mesmo, é a Mania de Mulher. Está em três endereços na cidade de Birigui, na Euclides Miragai, a 3299. Tem também na Nelson Calisto e também na Antônio da Silva Nunes, lá no supermercado Bandeirantes. Com muita novidade e com muitas opções para você presentear. Uma mulher adora ser presenteada com um calçado e com qualidade aqui na Mania de Mulher. Aproveita e faça suas compras. O pessoal está aqui esperando por você com muita novidade nesse final de ano. Venha fazer a sua compra agora na Mania de Mulher. Aproveita.